Esquecer nunca mais, hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos virar lenda Vamos virar lenda Desculpe minha lombra, vou docear em sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível Esquecer nunca mais, hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos virar lenda Vamos virar lenda Prioridade é me beber E as mãos, as taça, tudo passa ligeiro Quer fazer, então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito Viva esse segredo Segredo E as mãos, as taça, tudo passa ligeiro Quer fazer, então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito Viva esse segredo Viva esse segredo Corra, viva esse segredo Viva esse segredo Viva esse segredo